Está chegando a época de Natal e o programa traz uma super dica lá do Armazém Santa Madonna. Lá você pode montar cestas de Natais para presentes, cestas de Natais empresariais e além disso comprar coisas deliciosas para receitas deliciosas para a sua casa. Acompanhe a nossa reportagem. Bom, a visita agora é aqui no Armazém Santa Madonna, eu estou ao lado do Aurelio e da Mona Lisa porque vem chegando o Natal e a gente já está feliz, já está animado porque a gente gosta, né Mona Lisa? Claro, porque a gente já está em clima de Natal, né Malu? Aqui você chega e já tem um bolo de Natal, não é? Você não experimentou hoje? E a gente está muito feliz esperando um Natal aí maravilhoso, né? A loja está cheia de novidades, cheia de espumantes, frisantes, bolos, panetones, chocotones. Bom, todos os mimos de Natal a gente encontra aqui no Armazém, né Aurélio? A ideia é essa, que você vem aqui e já consiga resolver por um presente corporativo para os seus funcionários, funcionários do condomínio, para os amigos, enfim. É muito gostoso você presentear com uma cesta, uma sacola gourmet. E o mais legal é que a gente consegue montar algo bastante elegante dentro do teu orçamento porque não adianta também não ter algo que caiba no teu bolso. Então a gente vai criar opções bonitas, elegantes, gostosas que cabem no teu bolso. Isso que é o mais importante. Gourmet está na moda também, né? Quem não gosta de ganhar uma comidinha, uma bebida toda, eu adoro. Comer e beber bem, como já dizia o Dias Lopes da revista Gula, é a melhor vingança, né? Então acho que é isso aí. Receber os amigos em casa, opções práticas, fáceis de preparo. Outra coisa que a gente vai trabalhar bastante nesse final de ano é o bacalhau, é um salmão selvagem, enfim, camarões, que a gente tem bastante aqui na loja também. Além, obviamente, dos vinhos espumantes, que a gente ficou muito feliz com o nosso parceiro, a Monte Pascoal, que foi recentemente, ganhou vários prêmios, como o melhor espumante champanhe do Brasil, o melhor espumante moscatel do Brasil, enfim. Então são produtos muito legais, com ótima relação custo-benefício, que você encontra aqui no Santa Madonna. Um presente gourmet, ele pode ser simplesmente essa champanhe maravilhosa premiada, que é a? Monte Pascoal Dedicato Método Champenoise. Quer dizer, não é uma champanhe, é um espumante, método Champenoise. Pode ser simplesmente uma garrafa com panetone, ou pode ser uma cesta com variados produtos, dependendo do bolso, dependendo da pessoa para quem a gente vai presentear, né? Porque às vezes a pessoa, você não tem tanta intimidade, um vinho basta, né? Sim, eu acho que é o que você falou. Às vezes basta um espumante bonito, ou um espumante, um panetone, um bolo de Natal. É extremamente elegante. E o mais importante, apresentei com amor. O importante é a pessoa que está recebendo, sentir que foi um produto escolhido com amor, com paixão, que tem a cara dela. Acho que a pessoa se sente prestigiada por isso. Pode ser tanto um colaborador, um fornecedor, uma secretária, ou mesmo, como você falou, pai, mãe, tio, né? É muito legal. E, Monalisa, você posta tudo, né? Você tira foto, faz lá os anúncios das cestas. Então, quem quiser conhecer os produtos, que são diversos, entra no Facebook, no Instagram? Sim, no nosso Face, no Instagram, né? Mas eu também não posso deixar de dizer sobre as nossas massas artesanais. E a gente tem, né? Que é aquela coisa para o dia a dia, né? Melhor do que Facebook é o Face to Face. Vem para cá, que eu acho que é muito mais gostoso. Então, Francisco Chagas, 554, próximo aqui é o buffet Félix Petróleo, é o Rio Preto Shopping, está bem fácil.